Música Dirijo-me a voz, não para falar nem mesmo para celebrar o pai de todas as artes, o teatro no seu dia mundial. Em vez disso, convido-vos a levantarem-se todos juntos, de mãos dadas, e ombro ao ombro, para gritarem bem alto, como é hábito fazermos nos palcos dos nossos teatros, e a deixarem sair as nossas palavras para despertar a consciência do mundo inteiro. Para encontrarem nós mesmos a essência perdida da humanidade, do homem livre, morante, amoroso, simpático, dócil e recetivo, e capaz de rejeitar esta vil imagem de brutalidade, de racismo, de conflitos sangrentos, de formas de pensamento único e de extremismo. Os seres humanos caminharam sobre esta terra e sobre este céu durante milhares de anos, e vão continuar a fazê-lo. Então? Tirem os pés da lama das guerras, dos conflitos sangrentos. E deixem na entrada de cedo. Pode ser que a nossa humanidade, que se tornou duvidosa. Volta um dia a ser uma certeza categórica, que nos fará sentir orgulho em sermos humanos. E em sermos todos irmãos e irmãs da humanidade. É a nossa missão. Cabe-nos a nós, dramaturos. Portadores da primeira tocha que ilumina, desde a primeira aparição do primeiro ator, no primeiro palco. Estamos na vanguarda da confrontação com tudo que é feio, sangrento e humano. Confrontamos isso com tudo que é belo, puro e humano. Somos nós e mais ninguém, quem tem a capacidade de espalhar vida. Espalhemos-la juntos, em nome de um só mundo, e de uma só humanidade. e de uma só humanidade. Amém. E... ... ... ... Tchau, tchau.